Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, é um prazer te receber, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Galera, hoje nós vamos falar de Assassin's Creed, vamos falar de Mirage, na verdade, que embora a gente esteja sem conteúdo, na verdade, eles não têm mostrado nada ultimamente e tal, eu acredito que por esses dias a gente vai ter algo maior e eles estão mostrando picadinho daquilo que a gente está pra ver. Porque começaram a compartilhar nas redes sociais, inclusive, eu publiquei isso lá no meu Instagram, quem não segue o Liu no Instagram, cara, vai lá, siga, tá? Que muitas coisas eu posto lá primeiro, pra depois fazer vídeo e se fizer, então se você quer ter sempre novidades, né, de Assassin's Creed, lá também é um bom lugar. Tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pra você seguir, não só no Instagram, como no Twitter, enfim, vários lugares onde eu posto diversas coisas, né? Então, o que eles têm publicado no Twitter oficial, ou melhor, no Instagram oficial Assassin's Creed que a gente tem replicado, é alguns detalhes, algumas amostras sobre as armas que o Bastin vai utilizar em Assassin's Creed Mirage. Pra ser mais exato, não é armas, né, mas sim, aqueles gadgets, né, aqueles... é, eu acho que a palavra é essa mesmo, que ele vai estar utilizando pra poder deixar o seu gameplay mais fluido, né, mais interessante. Eles mostraram duas, dois desses gadgets, né, pra gente poder estar utilizando, um foi a zarabatana e o outro foi um exemplo da bomba de fumaça. E, embora você talvez já tenha visto, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui nesse vídeo e comentar algumas coisinhas, né, que parecem ser interessantes, né? Vamos lá, vou colocar aqui na tela, deixa eu vir aqui... Cadê aqui? Beleza, tamo lá, tamo aqui no meu computador. Vamos dar uma olhada primeiro na zarabatana, né? Olha aí, esse é o vídeo. Olha aí, a gente vê o Bastin chegando, atirando na bunda do cara, literalmente isso. Bom, de cara, eu gostei bastante da ambientação, né, o lugar, ele parece, posso estar enganado e se eu estiver, me corrijam, mas aparenta ter bastante grama e eu gosto... Uma das coisas que eu mais gosto em jogos de mundo aberto é olhar gramas e também água, né, rios, mares, essas coisas. E eu gosto quando tem bastante desses detalhes no mapa mexendo, né? Embora, Ghost of Tsushima é um deslumbre, né, as gramas de lá, as folhagens, enfim. Aqui, cara, embora os matos estejam parados, né, o que me chamou a atenção são essas partículas que ficam andando aqui, ó, passando pelo cenário. Eu achei que era algo só lá daquele primeiro gameplay que a gente viu. Lembra que, hein, se vocês viram a nossa análise daquele gameplay, tem hora que eu pauso e comento isso, que eu acho muito louco esse lance de partículas passando pela tela e tal. E lá tinha muito, né, mas eu achei que era algo, não vou mentir pra vocês, não, eu achei que era algo montado pro trailer, mas não. Aqui dá pra gente ver essas partículas aqui, ó. Então existe mesmo em todo lugar. Bom, o lugar onde ele está eu não faço ideia, mas, né, a arquitetura é bem legal e tal. Um detalhe bacana é que assim que o Bassin utiliza a zarabatana, ele já pega outro dardo e coloca automaticamente nela. Olha lá, ó, a mãozinha. Olha lá, ó. Colocou. Né, ele? Coloca. Pra poder utilizar novamente. A animação do cara tonto deitando, eu achei bem legal. Ele cai, pá, pum, não é aquela coisa robótica, tá ligado? Que nem atirou, pá, o cara cai, né, assim, não. O cara dá aquela bambeada, ajoelha, né, coloca as duas mãos no chão, deita, tem várias animações, então achei bem legal isso aí. Olha lá. Esse aqui deve ser o tiro rápido, porque vocês estão ligados que desde... Ah, acho que desde sempre, né, mano? Mas lá no Unity eu usava bastante isso. Você tem a opção de mirar, né? No Unity a gente mirava, né, onde a gente queria acertar. E tinha a opção do tiro rápido, que ele simplesmente soltava em quem estivesse mais próximo ali. E aqui, aparentemente, é o tiro rápido que ele tá utilizando. Ó, o cara ajoelhou, colocou as mãos, deitou, né, pelo jeito rolou ali, tá, opa, legal. O que eles já confirmaram aqui, deixa eu fechar aqui, o que eles já confirmaram, ó, é que esse dardo, galera, assim como nos outros, né, vai ser possível modificar pra aplicar veneno e também causar raiva. Já era esperado, mas não tínhamos essa confirmação. Então, agora existe a confirmação de que, não sei se vocês lembram, quando nós vimos aquele primeiro gameplay, né, quando a gente escolhe ali, o personagem escolhe a zarabatana, é dito pra ele que ele pode fazer upgrades depois, né? Conforme a gente for passando missões, conforme a gente for subindo no nível de hierarquia da irmandade, nós vamos recebendo opções, pontos pra serem gastos em melhorias do traje, como dito lá, ou sim, nas armas, né? A imagem eu achei bem legal. Aqui a gente consegue ver, né, pela primeira vez, a zarabatana do Bassin em detalhes, caras. Olha aí, bonita, né? Caraca, é bonita pra caramba, velho. É muito diferente, cara. Não sei o que significa. Você que é historiador aí, você que manja das armas tudo, comenta aí, cara. Por que que tem esse design, se tem alguma coisa específica que ajuda, né, em ele ter esse... Essa parte um pouco mais grossa que a parte aqui inicial. Eu acredito que é aqui embaixo, né, onde ele põe a boca, certo? Esses dois caninhos aqui, eu não sei o que são. Mas eu achei bem legal. Pela primeira vez, a gente tá vendo aí o dardo. O lança-dardo. Zarabatana, né? Zarabatana. Se você colocar no Google aí, Blow Dart, você vai ver que ele vai traduzir lá pro português como zarabatana. Beleza, aqui não tem muito, muito o que falar. Mas o interessante é no que eles mostraram na bomba de fumaça recentemente. Vamos ver primeiro ela. A animação. De novo. A primeira coisa... A primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês aqui é que eu fico muito feliz em saber que eu vou poder lançar essa bomba. Porque, não sei se vocês se lembram, lá no primeiro gameplay que foi visto, essa bomba é utilizada no momento em que o Bacin tá correndo. Aí tem dois guardas assim e ele vai passar pelo meio dos guardas, ele usa a bomba no chão rapidão e sai vazado, né? Então eu tava com medo, cara. Pensando que essa bomba de fumaça, ela seria aí apenas pra uso imediato de tiro rápido. Saca? Que nem eu falei. Tem tiro rápido, né? Igual o Unity, tiro rápido, pum. E aqui a gente vê claramente que a gente tem também, como no Unity, aquela mira e manda. Tá ligado? Eu acho incrível porque isso aqui vai ajudar muito. Embora ele não tenha matado ninguém aqui, né? Se a gente vê que ele não passa batido. Cara, eu acredito que nesse momento os caras são completamente passivos de serem atacados. Ele tá utilizando tudo que a gente viu até agora da bomba de fumaça nos gameplays, né? Do game. É mostrando que dá pra utilizar elas pra fugir. Já que o jogo fala que o melhor dos mundos é sempre evitar combate, agir furtivamente e se precisar sair correndo, é isso que eles estão mostrando. Mas claramente aqui, quando ele taca a bomba e os caras ficam ali desnorteados, mano, a gente pode chegar ali e assassinar os dois. Se existe assassinato duplo, eu não sei, né? Mas dá pra matar um e depois matar outro. Eu me lembro que em Unity, embora o Arnaud só tivesse uma lâmina oculta, quando nós tínhamos dois inimigos assim, se a gente matasse, chegasse pelo meio e apertasse o botão de finalização, ele matava um, agarrava o outro e matava o outro em sequência, né? E isso sempre foi muito legal. Então eu acho que eles vão colocar assassinato duplo aqui, né? É possível que a gente não possa matar dois de uma vez, né? Se não colocarem a uma mancada. Segundo detalhe, eu acho muito bonito essa bomba de fumaça vermelha. Desde sempre a gente só teve bomba de fumaça branca, né? E esse contraste de cor forte que ele lança com essa bomba vermelha, eu acho muito legal. Confirmados então. Teremos ataques dos gadgets rápidos e os mirando, digamos assim, né? Nós vimos no primeiro gameplay que na zarabatana ele mirou até acertar o inimigo e mandou. E nesse teaserzinho pequenininho ele simplesmente atacando. Beleza. E a mesma coisa a bomba. No primeiro gameplay teve o saque rápido da bomba. Pum! Que ele saiu correndo e aqui mirando a bomba e tacando. Provavelmente, eu acho que todos os gadgets que ele vai utilizar vai ser desse jeito. No rápido e no mirando tal, estratégia, né? Outra coisa bacana aqui. Notaram que quando ele atinge, fica essa aura dourada que sai do personagem? O que será isso aqui? Será que tem algum significado específico? Ou é só o enfeite que eles utilizaram dessa vez pra dizer que o personagem ele tá invisível, né? Não sei se vocês vão se lembrar agora rapidão. Acredito que sim. Mas quando a gente tá lá sendo caçado e a gente faz alguma coisa, né? Que deixa o inimigo sem nos ver, aparece um barulhinho na tela, um negócio assim. E dá um brilhozinho no personagem. Será que aqui eles exageraram ao colocar esse que aparece aqui? Ou simplesmente é alguma outra coisa que a gente ainda não sabe? Eu particularmente achei bonito. Se for pra dizer que agora o personagem não está sendo visto. É um detalhe bem forte, impossível, do jogador não entender isso, não ver isso, né? E outra coisa é que vocês se lembram que quando nós ficamos, né? A vista do inimigo, ele vem se aproximando e a gente se esconde. Fica tipo uma aura do nosso personagem, uma aura branquinha, assim, do personagem. Pra que o inimigo venha até ali. Basicamente eu entendo que é o último lugar em que o inimigo nos viu, certo? Que daí o inimigo vem até aquela aurinha branca e fica ali caçando a gente. Só que a gente já tá longe. Aqui também vai ter isso. Só que é diferente essa aurinha. Olha lá, ó. Presta bem atenção agora no vídeo. O clone, né? Do personagem saindo dele, ó. Olha lá, ó. É um negócio transparente, cara. Olha lá, ó. Viram? Tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Ou seja, se a gente vazar e a fumaça acabar, esses caras, o máximo que eles vão vir é onde tá esse clone. Porque foi o último lugar que eles nos viram. Eu achei muito legal isso, cara. Eu achei muito... É diferente, né? Porque até então a gente tinha aqueles clonezinhos brancos e tal. Eu gostei disso aqui. Olha lá. Olha lá. Viram? Deixa eu ver se tem como... Cadê? 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 Eu acho que é aqui nesse... É, eu acho que aqui nesse reprodutor aqui não tem como ir mais rápido ou que nem no YouTube, por exemplo, né? Mas, ó. Bem, bem, bem... Vou tentar... Ó, frame a frame. Primeiro a gente tem aquele lance, que até então a gente não sabe o que é. Não sabemos, né? Se é algo ainda específico do game ou se é só a maneira do jogo falar, ó. Agora você tá invisível, né? E a aurinha agora... Olha lá, ó. Ela é transparente barra dourada. Vai. Olha aí. Interessante, né? Olha lá. Olha lá, ó. Vai embora, ó. Bacana. Bacana, bacana. Aqui nós vemos pela primeira vez em, né, em maiores detalhes também, a bomba de fumaça. Até então, né, a gente não sabia. Eu, particularmente, eu não sabia o que que era isso aqui, lá naquela lista, né, de seleção, na roda de seleção. Mas agora ficou claro que é a bomba de fumaça. Olha ela aí. Dá pra gente ver em detalhes. Tá aí. Ó. Olha que legal. Tem mais quatro pra eles mostrarem. E depois que eles mostrarem, vocês vão ver em primeira mão lá no nosso Instagram. E depois eu vou fazer um vídeo também, do jeito que eu tô fazendo aqui, mostrando. Dá pra fazer mais uns dois vídeos, né? Dois e dois, ó. Mas olha aí. A zarabatana e a bomba de fumaça. Aqui ele tá dizendo o seguinte. Que é uma solução alquímica, né, que pode formar uma nuvem de fumaça pra escurecer a visão do inimigo. E essa fumaça, ela também pode ser modificada pra ataque ou defesa, cara. Ataque ou defesa. Ah, e eu fiquei meio assim também, cara. Ataque ou defesa, mano. Eu entendo que, no caso aqui, né, dessa bomba de fumaça aqui, ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas, né? Porque você deixa o cara ali sem ver nada. É um tipo de ataque. E uma defesa também, porque você fica invisível e sai vazado. Mas se eles estão especificando que ataque e defesa são coisas diferentes, eu tô muito curioso pra ver. Provavelmente, uma dessas modificações vai ser bomba de veneno. Tá ligado? Imagina essa mesma bomba que a gente tá usando aqui, vermelha. Mas, sei lá, uma bomba verde, né? Não sei por que sempre em jogos veneno é tratado como verde, né? É uma bomba verde que, ao a gente tacar ela, os inimigos, né, ficam todos loucos e morrem. Ou que nem Ghost of Tsushima, eles começam a vomitar e morrem. Ou uma bomba ensandecida, né? O mesmo efeito do dardo, só que, ao invés de deixar os caras doentes, né, eles vão ficar bravos, nervosos ao mesmo tempo. Ou uma bomba de sono. Assim como a zarabatana. Se for isso, entenda que a bomba de fumaça e a zarabatana como primeiras opções pra você tá escolhendo no seu gameplay são interessantes. Se ambas funcionarem meio que da mesma forma como eu tô pensando, né? Imagina que as outras duas bombas, os outros dois upgrades, porque cada arma vai ter dois upgrades. Né? A base, uma melhoria, segunda melhoria. Então imagina que, né, vai ser dessa maneira, né? A primeira é essa bomba que deixa os caras cegos por um tempo, a outra pode ser uma bomba de sono e a outra é uma bomba de veneno. Não sei, faz sentido pra você? Comenta aí, cara. Eu quero saber. E se você esqueceu de deixar o seu like lá no início, pô, não dá esse vacilo com nós, não. Ajuda muito, meu trabalho, o seu like. Não esqueça, vai lá, deixa o seu like agora. Aproveita que vai dar o like, já pausa o vídeo e comenta também, tá bom? Obrigado por tudo. Beijão no seu coração. Comenta o que você achou disso tudo aí e dá a sua opinião. Tchau, tchau. Tchau, tchau.